Ó, os cintos deixaram de ser apenas um simples acessório e agora ajudam a compor o look. Um vestido lindo pode se transformar, vem aqui pra mim por gentileza, com o uso desse adereço. Essa é a dica que você acompanha agora no quadro Goiás na Moda. É uma infinidade de modelos. Largo, fino, faixa, liso, estampado, com aplicação, de corrente. Os cintos viraram acessórios que compõem o look. Aquela história de cinto pra segurar o cos da calça ficou no passado. Cássia é empresária do ramo de acessórios e conta que os cintos estão sendo mais procurados do que nunca. E isso devido à variedade. Nós temos hoje cintos com as fivelas cobertas, bem coloridos. Nós trabalhamos com couro, então cintos com taxas, cintos com flores, corrente. Uma variedade muito grande. O cinto, ele agrega, né? Eu acho que ele valoriza mais a produção. Então, um jeans básico, ele se transforma com um cinto colorido, né? Todo mundo pode usar. Mas alguns truques ajudam a valorizar a silhueta. Esse preto que a caça está, por exemplo, deve ser evitado por quem está acima do peso. A consultora de estilo explica por quê. Aqui nós temos a proposta de um cinto faixa. Um cinto indicado para mulheres do tipo do corpo retângulo e também para o tipo ampulheta, em que ele vai o quê? Ressaltar, valorizar as curvas dessa mulher. A silhueta, no caso, vai estar em destaque ainda mais pela largura desta peça. Para quem quiser valorizar o look, mas não chamar tanta atenção para a cintura, o ideal é um cinto mais fino. Se ele for da cor da roupa, melhor ainda. Esse cinto fininho é o cinto mais democrático que existe no guarda-roupa feminino. Porque todos os tipos de cor podem usarem e abusarem dele. Aqui na caça, nós fizemos uma composição de um look monocromático, que vai alongar e valorizar ainda mais a amplitude. Com um tênizinho, sendo um look bastante despojado e com essa pegada de conforto que está usando muito agora. A amarração do cinto de forma diferente dá mais charme ao visual. A ponta deve estar sempre de lado. Na calça jeans com camisa, que dá um cinto na cintura, ao invés do cos. Olha que charme! Aqui nessa proposta total jeans, nós temos a opção tanto de usar esse cinto na cintura mesmo, marcando a silhueta, para um tipo de corpo ampulheta, como também de usar esse cinto na presilha da calça aqui, para mulheres que estariam um pouquinho mais cheias ou mulheres para o tipo de corpo triângulo. E quando você usa ele para colorir? Como nessa proposta do color block? Aqui nós temos uma composição color block, fazendo uso aqui do rosa pink com laranja. E aí nos pés a gente joga uma sandalinha neutra, look super confortável e também todas as outras opções de cores de cinto também daria com esse rosa. Animal print, o verde, todos montariam um look aqui color block. Tem ainda os modelos que enfeitam mais, como os de corrente, que deixam o look mais chique. Ou esse de flor, olha que belo. Veja como o vestido branco liso ganha sofisticação apenas com o acessório. Bom, eu sou apaixonada por cinto, sou suspeita para falar. E aí eu queria saber, pedir para as meninas me ajudarem, o que eu poderia colocar aqui nesse look meu, que já é um look com duas cores. Eu estou até com uma faixa, que é uma faixa do vestido, mas quero opção e as meninas disseram que uma opção seria esse cinto faixa também, né? Isso, aqui como você já está com uma composição color block de duas cores, a gente jogaria uma peça neutra. E a sugestão seria esse cinto faixa no marrom. O marrom que é uma cor neutra. Isso, que é uma cor neutra, que não vai sobrecarregar o seu total look. E mantém a mesma proposta dessa faixa, que é de deixar a cintura mais marcada, né? Isso, vai fazer a mesma proposta de afinar e ressaltar a sua silhueta. A proposta mudou, né, Samy? Deu uma pesada no vestido, mas nada que me impeça de usar no dia a dia, por exemplo. Super harmônico. Aqui você ressaltou ainda mais a sua silhueta, né? Com essa composição, com o cinto marrom e a tonalidade escura, o que ela faz? Ela diminui mais ainda a amplitude dessa... Dá aquela afinada. Dessa cintura, visualmente. Gostei mais. Te alongou. Amei. Se deu uma afinada na cintura, gostei mais ainda. Gostaram? Eu sou suspeita para falar mais uma vez, né? Porque eu amo o cinto, acho que supervaloriza a silhueta e o look. Tchau.